Olá, amantes de livros e ávidos por descobertas literárias. Sejam muito bem-vindos ao canal Book Pobre. Aqui, nós mergulhamos nas páginas dos livros com entusiasmo, compartilhando nossas opiniões e análises para ajudar vocês a desvendarem as histórias mais empolgantes. Hoje, trago uma resenha especial de um livro que certamente vai despertar o interesse dos fãs de fantasia e aventura. Estamos aqui para mergulhar nas páginas de Fogo e Sangue, obra escrita pelo renomado autor George R. R. Martin. Nosso objetivo neste vídeo é conduzi-los por uma análise minuciosa dessa obra, de forma a ajudar vocês a decidirem se desejam embarcar nessa incrível jornada literária. Queremos fornecer as informações necessárias para que vocês possam fazer uma escolha consciente na hora de adquirir ou não esse livro. Aqui no canal Book Pobre, acreditamos que cada leitor tem o direito de tomar suas próprias decisões, e é exatamente isso que queremos promover, a análise crítica e a liberdade de escolha. Não se trata de ser rico ou pobre, mas sim de apreciar o universo literário que nos une. Então, preparem-se para uma resenha detalhada e imparcial sobre Fogo e Sangue. Vamos explorar os aspectos mais importantes dessa obra, desde sua narrativa envolvente até os personagens marcantes que habitam suas páginas. Através da nossa análise, queremos proporcionar a vocês uma visão clara sobre o que esperar desse livro e auxiliá-los na decisão de embarcar nessa fascinante aventura pelos reinos de Vesteros. Então, preparem-se para uma resenha completa e informativa. Vamos explorar cada detalhe de Fogo e Sangue para que vocês possam tomar uma decisão embasada e descobrir se essa é a leitura ideal para vocês. Fogo e Sangue é uma obra monumental do aclamado autor George R. R. Martin, conhecido mundialmente pela série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo. Trata-se de um livro de história fictícia que mergulha nos acontecimentos anteriores aos eventos narrados em A Guerra dos Tronos, proporcionando aos leitores uma visão detalhada do passado do mundo de Vesteros. A narrativa de Fogo e Sangue se concentra nos tempos antigos, no período conhecido como a Conquista de Aegon, quando o continente de Vesteros ainda estava dividido em sete reinos independentes. O livro se inicia com a chegada de Aegon, o Conquistador, e suas irmãs Dragões, que desencadeiam uma guerra de conquista para unificar os reinos sob um único trono. Uma das principais qualidades de Fogo e Sangue é a habilidade de Martin criar um universo rico e detalhado. O autor mergulha profundamente na história de Vesteros, explorando o passado dos personagens e dos reinos de forma minuciosa. Ele apresenta uma infinidade de personagens fascinantes, cada um com suas próprias motivações e intrigas. Além disso, Martin consegue transmitir ao leitor uma sensação de realismo ao descrever a política e as batalhas sangrentas que ocorreram nesse período. Outro aspecto admirável do livro é a forma como Martin retrata as complexidades do poder. Ele explora as tensões entre senhores feudais, as alianças políticas e as batalhas pelo controle dos recursos e territórios. Essa abordagem realista e visceral do poder é um dos pontos fortes da obra, permitindo ao leitor compreender melhor os eventos subsequentes da série principal. A escrita de Martin é impecável, apresentando um estilo envolvente e uma prosa elegante. Ele domina a arte de contar histórias, alternando entre momentos de tensão, ação e intriga política com habilidade magistral. No entanto, é importante notar que a extensão do livro pode ser um desafio para alguns leitores. Com mais de 700 páginas, Fogo e Sangue requer um compromisso significativo por parte do leitor, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com o universo de As Crônicas de Gelo e Fogo. Embora Fogo e Sangue seja uma leitura cativante, é importante ressaltar que este livro é mais adequado para os fãs da série principal, que já estão familiarizados com o mundo de vesteros e desejam mergulhar em sua história mais profunda. Para os iniciantes, pode ser um desafio acompanhar a miríade de personagens e eventos sem o conhecimento prévio fornecido pela série principal. Em suma, Fogo e Sangue é um livro indispensável para os fãs de George R. R. Martinde, As Crônicas de Gelo e Fogo. Com uma narrativa rica, personagens complexos e uma abordagem realista do poder, a obra oferece uma visão fascinante do passado de vesteros. No entanto, sua extensão e densidade podem ser um obstáculo para os leitores menos familiarizados com o universo da série. Portanto, é um livro altamente recomendado para os devotos da saga, mas pode exigir um pouco mais de dedicação dos iniciantes. Fogo e Sangue apresenta uma variedade de dragões, pois eles desempenham um papel central na história de vesteros durante a época da conquista de Aegon. Abaixo estão alguns dos principais dragões mencionados no livro. Balerion, o terror negro. Balerion é o dragão de Aegon, o conquistador. Ele é o maior e mais poderoso dragão conhecido de vesteros, tem uma aparência imponente e suas chamas são capazes de devastar castelos inteiros. Balerion foi fundamental na conquista de Aegon, desempenhando um papel crucial nas batalhas. Vagar. Vagar é um dos dragões das irmãs de Aegon, Raines Targaryen. Ele é descrito como um dragão prateado com asas translúcidas. Vagar também foi um dos dragões mais poderosos da época, e seu cavaleiro, príncipe Aemon Targaryen, foi um dos grandes guerreiros da conquista. Meraxes. Meraxes é outro dragão das irmãs de Aegon, montado por Vizênia Targaryen. Ele tinha um corpo bronzeado e era conhecido por sua velocidade e agilidade em voo. Meraxes e seu cavaleiro desempenharam um papel crucial em várias batalhas durante a conquista. Sumfiri. Sumfiri é um dragão dourado que aparece mais tarde na história, durante a regiência de Aegon III. Ele é um dos dragões mais bonitos e magníficos já vistos. Sumfiri desempenha um papel importante nas lutas pelo poder após a morte de Aegon II. Vermitor. Vermitor é um dragão cujo cavaleiro é o Lord Corlys Velaryon. Ele é um dos dragões mais antigos da história e tem um corpo verde escuro com uma crista de prata. Vermitor é conhecido por sua resistência e força, sendo um aliado valioso durante os eventos narrados em Fogo e Sangue. Esses são apenas alguns exemplos dos dragões apresentados no livro. Há vários outros dragões mencionados ao longo da narrativa, cada um com suas próprias características e histórias interessantes. A presença e o poder dos dragões são fundamentais para o enredo e as batalhas que moldaram o destino de Vesteros durante essa época. Vamos ler os comentários da galera. Casa Targaryen. Último livro da meta de 2020, cuja leitura se iniciou nos últimos dias de dezembro mas só consegui finalizá-lo hoje. Fogo e Sangue conta a história da Dinastia da Casa Targaryen 300 anos antes das Crônicas de Fogo e Gelo, Game of Thrones. Com a chegada de Aegon em Vesteros, depois da destruição de Valyria, conquistando o Trono de Ferro, montado em seu dragão Balerion, o Terror Negro, com suas irmãs esposas. E assim conta a história de cada acontecimentos, guerras, casamentos, escândalos, traições, nascimentos, mortes, doenças, intrigas, execuções, religiões, fofocas, alianças, até a maioridade de Aegon III, o azarado que foram citadas rapidamente em Game of Thrones. A continuação vai ficar para o segundo volume. O livro também tem um resumo dos reis Targaryen, e uma árvore genealógica, que achei um pouco confusa devido aos símbolos usados para representar homem e mulher. Como eu amo histórias, me apaixonei por esse livro, e os desenhos feitos pelo ilustrador Doug Vietley parecem fotografias. Uma ótima escolha do desenhista para o livro. Dá vontade de sair pintando tudo. E assim concluímos nossa análise crítica do livro Fogo e Sangue de George R. R. Martin. Ao longo desta resenha, exploramos a grandiosidade dessa obra, mergulhando nas profundezas da história de Vesteros durante a época da conquista de Aegon. Desde os imponentes dragões, como Balerion, o Terror Negro, até as complexidades políticas e as batalhas sangrentas pelo poder, Martín nos presenteia com um universo rico em detalhes e personagens intrigantes. Para os fãs fervorosos de cais crônicas de gelo e fogo, Fogo e Sangue é uma leitura indispensável, proporcionando um conhecimento mais profundo sobre os eventos que moldaram o continente de Vesteros. No entanto, é importante lembrar que o livro exige dedicação e um certo nível de familiaridade com a série principal. Portanto, se você é novo no universo de George R. 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 Martin, pode ser mais adequado começar pelas obras iniciais. Agora, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você já leu Fogo e Sangue? Concorda com os pontos abordados nesta resenha? Compartilhe suas reflexões e opiniões nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos relacionados a livros, resenhas e muito mais. Obrigado por assistir e até a próxima!